Pista de corrida e de caminhada do Parque do Ingá vai ser reformada. Aleluia, irmão! Um pedido antigo de quem anda e volta ali do Parque do Ingá. Será que agora vai? Vamos ver a reportagem com Bruno Gerardi. Essa cena é rotineira na vida do Diego. Há quase três anos ele corre na pista do Parque do Ingá quase todo dia. Faz isso para manter a saúde em bom estado. Mas justamente a pista por onde anda ou corre, às vezes, se torna um problema. Diversas vezes eu já tropecei, eu que gosto muito de vir aqui. Não corro muito rápido, mas a gente acaba tropeçando sim. Andando aqui pela pista de caminhada do Parque, nós realmente encontramos alguns problemas. Nada muito grave, como por exemplo, ondulações, rachaduras e até buracos, como este daqui na calçada. Mas talvez o principal problema seja justamente o piso, que é bastante duro. Pode acabar causando alguma lesão no joelho, por exemplo. A boa notícia é que um projeto da Secretaria dos Esportes e Lazer da cidade quer modificar toda a pista de caminhada. E colocar um piso emborrachado, próprio para a prática de exercícios físicos. Nós levantamos, fizemos um orçamento, apresentamos para o prefeito uma pista profissional. Realmente um material sintético de boa qualidade. O prefeito teve uma boa receptividade, quer fazer e vai plantar essa pista em torno do Parque Engado. A troca do piso ainda não tem data para começar, mas serão investidos 4 milhões de reais no projeto. A ideia é que futuramente o mesmo seja feito em outros pontos da cidade, onde as pessoas também praticam exercícios. O piso ele favorece, né? Aquele corredor, principalmente. Ou mesmo a pessoa que caminha no dia a dia, que tem muita repetição, principalmente no joelho. Isso ajuda muito a você não ter problemas futuros com as repetições diárias. Está aí o caminho no Parque do Engado, tanto do lado de fora como no interior do parque, quase todos os dias. E o que eu já vi de gente cair, escorregar, a pessoa de idade se ralar nessa calçada aí, porque está tudo irregular, está tudo quebrado. E agora a promessa é da reforma geral. Isso teria sido também uma promessa de campanha do prefeito. Vamos esperar a obra acontecer.